Esse é o José Luiz Santana. Aqui todo mundo chama ele de Zé. Ou então, o cara que cuida da segurança do C6 Bank. E hoje ele vai responder todas aquelas perguntas sobre segurança que você sempre quis saber, mas nunca teve pra quem perguntar. Não tem pergunta difícil demais pro Zé. Brincadeira. Zé, vamos pra primeira pergunta? Bora. Já vamos começar com uma boa. O banco digital é menos seguro que um banco físico tradicional? Fazer tudo pelo celular não é perigoso? Não pras duas perguntas. Banco digital é tão seguro quanto um banco tradicional. Somos regulados pelos mesmos órgãos. Seguimos as mesmas exigências e boas práticas de segurança. Aqui no C6 Bank, segurança é prioridade. Então a gente usa alta tecnologia pra você poder fazer as suas transações pelo celular de forma tranquila e não precisar se preocupar com isso. Ufa! Mais uma pergunta e essa nem é sobre o C6 Bank. É sobre bancos de um modo geral. Eu li no Twitter que alguns criminosos acessam contas de banco sem saber a senha. Isso é verdade? Olha, se a senha cadastrada for muito óbvia, sim, tem como adivinhar. Então data de nascimento do dono da conta, dos filhos, da esposa, número de telefone, sequência de números, 1, 2, 3, 4, são péssimas ideias pra usar como senha. A senha também pode estar salva no celular. Seja no bloco de notas, no WhatsApp, no e-mail. Então é muito importante não usar senhas óbvias. E principalmente não deixar registrada no seu celular ou no WhatsApp ou no e-mail. Aqui no C6 Bank, a cada solicitação de troca de senha, nós pedimos a validação por biometria facial. Ou seja, se não for você utilizando o celular, você vai estar seguro. Primeiro, a gente tem tecnologia de ponta e as maiores autoridades do mercado quando o tema é segurança. Pra ficar de olho na sua conta e bloquear qualquer transação ou movimentação diferente. Segundo, temos a biometria facial exclusiva do app. Ou seja, não está atrelada à do celular. Ela é utilizada em diversas transações. Então, mesmo que um criminoso consiga, por algum motivo, ultrapassar a biometria do seu celular, ele não vai conseguir passar pela biometria do app do C6 Bank. Esses são só os principais. Nos bastidores, tem muita coisa sendo feita. Além disso, somos o único banco do Brasil que faz parte do consórcio internacional de cibersegurança do MIT, que é a instituição de ensino e pesquisa mais importante do mundo quando o tema é tecnologia e segurança. Zé, mas às vezes eu compartilho a senha via WhatsApp. Estou errado, eu sei. E se o ladrão roubar meu celular e conseguir encontrar a minha senha? Já era? Não. Vou falar sobre o C6 Bank, tá? Pra realizar transações no app do C6 Bank, ele vai precisar da biometria facial. Ou seja, praticamente impossível. E se o seu celular cair nas mãos de um criminoso, uma das primeiras coisas que você deve fazer é ligar na central de atendimento. Aí a gente vai bloquear o acesso ao app no seu antigo aparelho na mesma hora. Sério, não demora quase nada. Mas pelo amor de Deus, não compartilha sua senha e nem deixa anotada em lugar nenhum. Combinado? Ufa! Mas por segurança vou apagar as senhas do WhatsApp já! Agora vamos para a última pergunta. Se alguém por acaso tentar autenticar a biometria usando uma foto minha, existe chance de a pessoa conseguir acessar? Não. Autenticação por biometria tem uma inteligência que detecta quando alguém tenta usar uma foto, seja ela impressa ou digital. Aposto que quando você foi fazer um Pix e pediu autenticação, você teve que fazer alguns movimentos aleatórios. Vira o narizinho para um lado, levanta o queixo para o alto, dá uma piscadinha, essas coisas. Parece chato, mas é para a sua segurança. Eu amo a tecnologia. Zé, obrigado por responder as dúvidas dos clientes. Imagina, sempre um prazer poder contar tudo o importante que a gente faz por aqui. Segurança é coisa séria. Quanto mais informação e mais transparência, melhor, né? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho